Música Com a mão no coração então, vamos falar com Jesus agora Ó meu Deus querido, nós na tua presença aqui estamos e com sempre uma alegria no coração E uma gratidão pela sua fidelidade, bondade, o seu amor pra conosco Ah como eu te amo Jesus, o Senhor é um Deus tão bom, cuida de nós Muito obrigada, perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração Assuma o controle deste trabalho Ó meu Deus se manifesta aqui com grande, grande poder Fala os corações e muda radicalmente vidas Que nenhuma pessoa sai da mesma maneira Mas que todos possam se aproximar mais do Senhor e crescer Progredir, avançar Ó meu Deus, o Senhor é um Deus tão bom E nós precisamos tanto do Senhor Ai de nós, sem o Senhor, porque perecemos O Senhor é que faz toda, mas toda a diferença Senhor, renova vidas Troca corações de pedra por de carne Ó meu Deus, renova mentes Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro A surdez espiritual passa colírio nos nossos olhos Nós queremos ver Senhor Nós queremos ver Abençoa a igreja, abençoa todo o nosso ministério Nosso povo em todo lugar Que a palavra seja pregada com responsabilidade Que nenhuma pessoa saia da mesma maneira dessa reunião Visita os templos, visita os líderes Visita o nosso povo em todo lugar Ó meu Deus, visita a igreja De um modo geral eu peço mudanças Fortalecimento da tua casa, do teu povo Que o Senhor venha ao nosso encontro e se manifeste aqui Porque nós queremos ouvir a sua voz Reina sobre nós Deus abençoa a nossa vida Queremos tanto a sua presença Nós chamamos Senhor Eu repreendo todas as obras do mal Setas demoníacas Toda atuação demoníaca Todo laço, todo dardo Do inferno Eu repreendo em nome de Jesus Todas as forças do mal Todo laço e armadilha Todas as forças demoníacas Contra nós, contra essa reunião Contra este trabalho Eu repreendo em nome de Jesus Em nome de Jesus O sangue de Jesus tem poder sobre nós Eu repreendo toda a força maligna Toda a seta demoníaca Eu ordeno saia em nome de Jesus agora Toda cegueira Todo bloqueio Toda a seta do inferno Contra o trabalho Contra a reunião Eu repreendo em nome de Jesus O sangue de Jesus tem poder sobre nós O sangue de Jesus nos garante a vitória O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações O sangue de Jesus tem poder sobre nós Eu consagro esse trabalho ao Senhor Eu entrego ao Senhor Eu peço a tua presença Unção, poder Eu peço que o Senhor dirija tudo Eu peço meu Deus Porque se não estiver aqui Se o Senhor não derramar unção e poder Não tem sentido meu Pai Não tem, nós Vamos perder o nosso tempo Mas a sua presença faz Toda a diferença Eu preciso do Senhor aqui Assuma o controle do trabalho Da reunião E fala conosco Queremos ouvir a sua voz Nós precisamos ouvir A sua voz Nós dependemos da sua palavra Para seguir em frente Meu Pai Nós precisamos de direção De orientação Para seguirmos em frente Seja conosco Abençoa-nos grandemente É o que eu te peço Derrama do seu poder aqui Que todos possam Meu Deus Ouvir a sua voz E que tudo entre com clareza Com discernimento Com revelação Ó meu Deus E que assim Possamos seguir O nosso caminho Em paz Dirigidos e orientados Totalmente pela tua palavra Obrigada pela palavra Obrigada pela vida Obrigada pela vida e pela salvação Obrigada por essa oportunidade Assuma o controle aqui É o que eu peço Amém Amém, amém Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o espírito Que espírito é esse? É mesmo Diga eu bebo do espírito Da palavra profética Para 2018 Esse é o ano Da bondade do Senhor E eu serei Altamente Favorecendo Em nome de Jesus Amém Sentem-se por favor Vamos ler Segunda Crônicas 7,14 Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu o virei Dos céus E perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Fala comigo Sararei A sua terra De novo Sararei A sua terra Na NVI Diz-se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar Buscar Buscar a minha face E se afastar Dos seus maus caminhos Dos céus Eu o virei Perdoarei O seu pecado E curarei A sua terra Ou sararei Como está na Almeida Como é que a gente Vive Essa maravilha Uma terra Sarada O Senhor Nos ouvindo Nos abençoando Sarando A nossa terra Uma terra doente Começa Com a humilhação Se humilhar Orar Primeiro eu me curvo Diante do Senhor Eu me humilho Eu oro Eu busco A face Do Senhor Eu me converto Dos meus maus caminhos Então o que que acontece O Senhor me ouve Perdoa os meus pecados E sara A minha vida Sara a minha terra Sara os meus caminhos Tudo Que eu preciso Que seja Sarado Começa Assim Eu quero a minha família Sarada Meu financeiro Curado Sarado Eu quero a minha terra A minha vida Eu quero Que o Senhor Venha ao meu encontro E sare tudo Eu preciso Me humilhar Diante do Senhor Em Tiago 5,16 Diz assim Portanto Vou ler na amplificada Confesse seus pecados Uns aos outros Seus falsos Passos Suas ofensas E ore um pelos outros Para que você Seja curado E restaurado A oração Sincera E persistente De um homem justo Crente Pode realizar Muito Quando colocada Em ação E tornada eficaz Por Deus É dinâmica E pode ter Um tremendo poder Ou disponibiliza Um tremendo poder A oração De um justo Então o que que muitas vezes Nós vemos Que acontece Por que que tem Tanta coisa doente Na nossa vida Ao nosso redor Porque O que nós precisamos fazer Que a Bíblia nos orienta Claramente Se humilha E ora Busca minha face Então a verdade É que Está simples Mas esse simples Talvez por ser tão simples Seja ignorado Seja Tratado como Algo pequeno Algo menor Mas é simples Não é complicado Você vê que A gente lê No Velho Testamento Nós lemos No Novo Testamento Então Independente Da aliança Independente Do conserto A direção É a mesma A direção É a mesma Você vai a Deus Com sinceridade Você se humilha Diante de Deus Você busca A Deus Com uma oração Você faz Uma oração Sincera Persistente Começa dizendo Confesso Seus pecados Eu busco A Deus De todo Meu coração E essa oração Ela Quando colocada Em ação É tornada Eficaz Por Deus É dinâmica E pode ter Um tremendo Poder Porque se eu creio Ela vai Atingir o propósito O problema O problema É que as pessoas Elas até oram Mas elas vão lá E cancelam A oração Segundos Depois Minutos Dizendo Ah, mas será que vai acontecer? Ah, mas será que a minha oração foi ouvida? Mas será que funciona mesmo? Mas será? Então eu penso que o Senhor Nos ensina Como nós devemos Nos portar Na vida Em tudo E sabe queridos Deus tem Me despertado E tem falado comigo Muito Nesses últimos dias Da necessidade Da igreja Se posicionar É urgente Esses dias Meus filhos ainda falam Mãe Você está cansada? Eu falei Essa noite Ou seja Algumas noites Eu fui despertada Seguidas Com Deus Falando ao meu coração Que a igreja Precisa se posicionar Que ele quer sarar A nossa terra Que é a nossa vida A nossa nação Mas a igreja Ela precisa se posicionar E o que tem acontecido Com a igreja Assim A maior parte Dos cristãos É uma acomodação Uma inércia Uma zoninha de conforto Olhando só Para o próprio umbigo Para um monte de coisas E aí O Senhor me levou Aqui para Jonas Depois eu vou voltar A ler aqui Vamos aqui para Jonas Olha isso aqui A palavra do Senhor Veio a Jonas O filho de Amitai Com esta ordem Vá depressa A grande cidade De Nínive E pregue contra ela Porque a sua maldade Subiu até a minha presença Deus deu uma ordem Para o profeta Para o profeta E para Nínive Pregar Sobre aquela Para aquele povo Você vê que Nenhum crente Foi levantado Sem uma missão Nenhum crente Foi levantado Para não executar Um papel Para atuar Num propósito Nenhum crente Nenhum Foi chamado Para não fazer nada Só para Ser salvo E para a glória Viver as promessas E tudo bem Não Nenhum Nós fomos chamados Com um papel Muito importante A nossa primeira Igreja A nossa casa Que tem que ser Influenciada O cônjuge Os filhos E aí vai se estendendo Para os parentes Os colegas de trabalho Os vizinhos E isso Tem que crescer Para pessoas desconhecidas Que você Impacta Porque Você é sal Porque você é luz Porque você tem O Espírito Santo Porque você É um instrumento De Deus Ele recebeu Uma ordem Ele era Recebeu uma ordem De Deus O profeta Para ir Para Níneve Aí alguém vai dizer assim Bicho Eu não sou profeta Querido Minha querida Quando Deus E eu já preguei aqui A Bíblia diz Aliás já fiz um culto inteiro Falando Falando sobre esse assunto Que nós somos O sacerdócio Santo A nação Eleita Paulo fala Que nós somos Os representantes De Deus E Deus está fazendo O seu apelo Por nosso intermédio Jesus disse Que nós somos O sal Nós somos A luz E que nós Precisamos Nos colocar Nos posicionar Como fomos Chamados Todo mundo aqui Tem um chamado Nenhum Foi chamado Ou recebeu Jesus E outro dia Eu falei Você não é cristão Nem para você mesmo Mas para afetar Outras pessoas Mas de uns anos Para cá A igreja Vem amornando Nem percebe E poderosa Que é Não tem feito O uso Desse poder Não tem feito O uso Desse poder No seu próprio Ambiente Em casa E nem fora De casa Eu gosto De dizer Que você Pega os números Eles dizem Que O número De cristãos Evangélicos Tem crescido Sim A nossa nação Entre Cristãos Católicos Evangélicos Ela é Imensa É a sua maioria Mas A gente anda Por aí E não encontra Esse Jesus Essa presença Esse testemunho Essa integridade E assim Em todo o tempo Chegou num ponto Em que Deus Disse Chega Basta Tem que Mudar Não pode ficar assim E onde Reformas Aconteciam E muitas Vezes Porque muitos Já não Aguentavam mais O sofrimento Uma volta Para Deus Em função De dor De sofrimento E o Senhor Mandou O profeta Ir para Nínive Pregar Para aquele povo Mas Jonas Fugiu Da presença Do Senhor Dirigiu-se Para Tarsis Desceu A cidade Jope Onde encontrou Um navio Que se destinava Aquele porto Depois de pagar A passagem Embarcou Para Tarsis Para fugir Do Senhor O homem Chegou Pagar Como as vezes Eu vejo gente Pagando Pagando mesmo Investindo No seu próprio Sofrimento Por quê? Porque não quer Enfrentar Porque não quer Se posicionar Porque não quer Se colocar Onde Deus Mandou ele estar Porque não quer Atuar como igreja Não quer atuar Como profeta Como sacerdote Domingo Deus falou muito Conosco Sobre O quanto os sacerdotes Estavam envergonhados E nós somos Ainda que você diga Eu Eu sou Um Um crente Eu recebi Jesus Outro dia Bom você É um sacerdote Santo Você recebeu Jesus Não foi só Para você Sim A pessoa Recebe Jesus Ela tem O tempo Dela Ela tem Que ganhar Maturidade Ela vai Ganhando A medida Que ela vai Recebendo A palavra Mas Isso não A isenta Desse comportamento De levar Cristo Se apresentar Em qualquer lugar Como um lavado E remido No sangue De Jesus Você é um representante De Deus Ele pagou Para sofrer E para levar Sofrimento Para as pessoas Quantas vezes eu vejo Gente Pagando Literalmente Investindo até Dinheiro No seu sofrimento Fazendo uma coisa Que Deus não mandou Fazer Fugindo da presença Do Senhor Saindo do lugar Que Deus Mandou ele estar As vezes Deus nos Manda atuar De tal forma Ele coloca Diante de nós Um propósito Ele diz É isso aí Aí a gente Apresenta Igual Jeremias Apresentou Senhor Eu sou uma criança Eu não tenho competência Não diga Que você é uma criança Porque Eu Tudo que eu Eu vou colocar Palavras na sua boca Eu te dou autoridade Aí Moisés Senhor Eu Desde É das antigas Que eu falo mal Eu não sei falar direito Eu não tenho competência E aí O Senhor disse Para Moisés Moisés Não fui eu que fiz a boca Foi eu que fiz a boca As vezes A gente chega Para Deus E é como se a gente Dizesse Senhor O Senhor está enganado Tanto que Ele disse para o Senhor Senhor Manda outra pessoa E o Senhor E o Senhor ficou irado Com ele Quer dizer Eu não vou mandar Outra pessoa Coisa nenhuma Você vai largar De ser covarde E vai assumir O posto Deus Deus nos deu Deus nos deu um espírito De coragem E não de covardia Mas o que é triste É ver a quantidade De crentes Que tem se acovardado Na vida Tem se acovardado Diante do sistema Tem se acovardado Diante do diabo Tem se acovardado Diante dos seus instrumentos Tem se acovardado Das mais diversas maneiras Tem se intimidado E tem fugido E é interessante Que a pessoa não quer Enfrentar o que Deus Mandou ela enfrentar E ela acaba Enfrentando coisa Muito pior Porque quando você Vai para a direção Que Deus mandou você ir Você tem graça Tem favor Tem a bondade A misericórdia do Senhor Mas quando você vai Para uma outra direção Você não tem graça Não tem favor Não tem misericórdia Não tem nada Aliás Até tem Porque o Jonas Acabou até Desfrutando da misericórdia Do Senhor Mas Com muito sofrimento Ele não morreu Mas viu a morte Não ter morrido Foi a misericórdia Mas chegou perto Da morte Por quê? Eu não sei Se eu já contei aqui De dois pastores Tinha Aquele que era Meu pastor Que era mais velho Do que um pastor Capenga Coitadinho Que ficava sentado No altar Precisava de ajuda Para subir Para descer Arrastava Levava um tempão Para andar o corredor Da igreja Que era curto E depois precisava De ajuda Para subir Ele não tinha 70 anos O outro Já tinha Acho que 80 E alguma coisa O que tinha 80 Não sei se 81 80 e pouco Ele não quis jubilar Ou seja Ele não quis se aposentar Ele lutou Para estar No altar Ele disse Eu só vou sair daqui Quando eu morrer Ele tinha Você não falava Que ele tinha Aquela idade Ele era tão disposto Você chegava E muitas vezes Ele estava ajudando Até na pintura Da igreja Ele estava ajudando Em tudo E o outro Não tinha 70 Mas a mulher dele Muito sábia A senhora Disse Que quando ele Fez Estava beirando Não sei se já tinha feito Os 60 Ou beirando os 60 Ele disse Que estava muito cansado Do ministério Que ele queria jubilar E ele ia falar Com o pastor presidente Que ele ia Jubilar Que ele queria Aposentar E a mulher dele Disse assim Para ele Eu sinto No meu espírito Que você não deve Fazer isso Você vai se arrepender Você tem graça Para fazer O que você faz E Eu não creio Que seja a hora Você é muito novo É, mas eu estou cansado Não sei o que E ele foi Ok Se aposentou Então ele tinha o direito Sentar ali Estar ali E tal A partir dali Ele foi Decaindo A saúde dele O espírito dele Caiu E Ele foi se aduentando E ele foi Travando Andava com dificuldade E ele nem era Tão velho Ele não tinha 70 anos E ele Parecia mais velho Do que o outro Que tinha 80 Mas o outro Estava ativo Cheio de vida Ele Fugiu da missão Ele não queria continuar Mas ele tinha graça Para continuar E ele era muito mais feliz Como disse a esposa dele Quando ele estava atuando Ele tinha energia Ele tinha saúde Ele tinha a graça Do Senhor Ele não quis Pagou muito caro Ele quis fugir Não era a hora Passou na frente de Deus E assim Eu conheço pessoas Que eu poderia contar Histórias Várias Gente que Ah, não posso vencer Nesse país Eu vou para outro país Gemeu tanto Que não dava conta Nem de voltar A família Teve que mandar dinheiro Para trazer de volta Porque Ouviu a direção De Deus Às vezes Deus está Nos mandando Sabe Para algo Se posiciona Atua Faça o seu papel E aí você pode Abrir o leque E a pessoa Está fugindo Não quero enfrentar isso Eu não quero isso Eu não quero isso Isso não é para mim Ela se acovarda Diante da vida Diante das coisas Diante das responsabilidades Ele fugiu Embarcou para Tarsis Para fugir do Senhor O Senhor porém Fez Soprar Um vento Forte Sobre o mar E caiu Uma tempestade Tão violenta Que o barco Ameaçava Arrebentasse Todos os marinheiros Ficaram com medo E cada um Clamava o seu próprio Deus Atiraram as cargas Ao mar Para tornar o navio Mais leve Enquanto isso Jonas Que tinha descido Ao porão Se deitara Dormia profundamente Olha aqui Enquanto isso Jonas Que tinha descido Ao porão E se deitara Dormia profundamente O capitão Dirigiu-se a ele E disse Como você pode Um ímpio Como você pode Ficar aí Dormindo Levante-se E clame Ao seu Deus Talvez ele tenha Piedade de nós E não morramos Queridos Os marinheiros Viram Que aquela tempestade Não era normal Que o que estava Acontecendo ali Não era coisa normal O que que eles fizeram O que que aqueles Ímpios Fizeram Começaram A agir Começaram A buscar Seus deuses Cada um Seu Deus Ao seu modo Da sua forma Cada um Eu não sei Se fizeram simpatias E feitiços Eu não sei O que eles fizeram Mas cada um Tinha um Deus Cada um Buscou seu Deus A sua forma Começaram A jogar Tomaram atitude Além de buscar Cada um Seu Deus Começaram A jogar As coisas Para aliviar O navio Jogar a carga Do navio Quer dizer Você vê os ímpios Ao seu modo Do jeito Que sabe Fazer E o crente O crente O crente Estava fugindo Do propósito Do chamado Escolheu Um lugar Escondidinho O porão Foi para o porão Dormir O crente Estava dormindo Até o ímpio Deu uma bronca nele Como é que você pode Estar dormindo Numa hora dessa Rapaz Como é que você pode Estar dormindo Numa hora dessa Levanta E vai clamar O teu Deus Se você tem um Deus Clama o teu Deus E eu estava orando E Deus falou isso comigo Me mandou vir para Jonas Para falar Comigo Que O Jonas dormindo No porão Representa a igreja Do Senhor Nos dias de hoje O Jonas Dormindo No porão Do navio Representa A igreja De hoje Egoísta Olhando Para o seu próprio Umbigo Preocupada Só com os seus problemas Fugindo Das suas responsabilidades Espirituais Fugindo Fugindo do seu chamado Das suas posições As pessoas Fugindo Do propósito Das posições Que Deus Cada um Foi Determinado Foi determinado Algo Muitos Têm vivido Como Jonas Mas a igreja Do Senhor Lamentavelmente Tem estado Como Jonas Os ímpios Cada um Está fazendo O que pode Para piorar Muitas vezes A situação Mas faz Faz seus movimentos E movimentos Mil De todo jeito Busca cada um O seu Deus Faz cada um Os seus feitiços As suas rezas Toma atitude Do jeito que dá Joga As coisas Para aliviar Aqui Porque eu acho que A gente precisa aliviar Essa embarcação Ou seja O meu ponto é Estão fazendo Alguma coisa E a igreja Preocupada Com seus problemas Com a sua vida Correndo Correndo Das responsabilidades Não é problema meu Não quero saber E veja bem Eu me incluo Nisso Eu me incluo Eu sou a igreja Do Senhor E E sem dúvida Nenhuma Às vezes Nós não queremos Mexer em algumas Coisas Tem coisa Que você não quer Tem coisa Que se você puder Ficar fora Você acaba Ficando fora Quem está Entendendo O que eu estou Falando Se você puder Ficar fora Você fica Mas chega um momento Em que Deus Te confronta E diz Para você O que você está fazendo O ímpio O capitão ímpio Foi lá e falou assim Rapaz O que você está fazendo Aí dormindo Está aqui O Senhor porém Fez soprar Todos estavam lá Enquanto isso Jonas Que tinha Descido ao porão Se deitara E dormia Profundamente A igreja Está dormindo O capitão Dirigiu-se a ele E disse o que? Como você pode Cair dormindo? Como você pode Cair dormindo? Há Há uma tempestade Ou seja A casa está caindo Ou a embarcação Está prestes a afundar E você está E você está dormindo Nós estamos vivendo Um problema Um momento dramático E você está dormindo O ímpio Falou para ele Levante-se E clame Ao seu Deus Talvez ele tenha Piedade de nós E não morramos Então os marinheiros Combinaram entre si Vamos lançar Sortes Para descobrir Quem é o responsável Por essa desgraça Que se abateu Sobre nós Lançaram sortes E a sorte Caiu sobre quem? Jonas Por quê? Por quê? Ele Era o justo Que estava fugindo Do Senhor E por causa Daquela Atitude Covarde Irresponsável Aquela Tormenta Veio sobre todos Então o que que acontece Muitas vezes Estuda a Bíblia Que você vai ver Vai lá para Juízes 7 Depois Você Leia E veja Por que que os Midianitas Tomaram Conta De Israel E Israel Empobreceu Eles destruíam Tudo Eles levavam Tudo Eles saqueavam Invadiam As terras E levavam Tudo Invadiam Tudo Por quê? Será que você lembra Da frasezinha Que está lá? Alguém lembra? Israel Voltou A fazer O que o Senhor Reprova Por causa Da condição Espiritual Da irresponsabilidade Espiritual De Israel Aquela porta Foi aberta Para um saque Absurdo E a nação A Bíblia diz Empobreceu A nação Foi empobrecendo Que é o que nós vivemos Na nossa nação Hoje Quando você lê lá É só você ver Muitos movimentos Que se tem Que invade aqui Invade ali Está igualzinho Os midianitas Os midianitas Invadiam Tudo Tanto que O Gideão Estava Ali Num tanque De prensar uvas Com o trigo Ele estava Escondendo Aquilo lá Porque eles Porque eles invadiam Tudo Eles saqueavam Tudo E por que Que o inimigo Passou a ter Poder Para entrar E fazer O que estava Fazendo Leia você Leia você Por causa Porque Quando O povo Enfraqueceu Espiritualmente Quando O povo Deixou de se posicionar Como povo de Deus Atuar como povo de Deus O que aconteceu? O pecado Tomou conta Porque A vida espiritual Decaiu A idolatria Foi tomando Conta E Quando Todos aqueles Que Deveriam estar Temendo Ao Senhor E fazendo O que é certo Afrouxaram Os maus Foram tomando Conta Tanto que Gideão Fala Senhor Eu não sou capaz De fazer Essa Essa mudança Toda aqui Não Eu não tenho Competência Senhor Isso está Muito grave E o Senhor Falou Vai com a força Eu estarei com você Com a força Que você tem Você vai Vencer Essa situação Ele não queria Ele pediu mil provas Para o Senhor Porque ele não queria Você vê que ele lutou Para que Deus Desistisse Não Senhor Eu não sou Eu sou mais A minha família É mais pobre Eu sou o menor Da casa do meu pai Eu não tenho Competência E olha lá Você vê Ele fala Não eu não tenho Eu sou o menos importante Eu não tenho competência E o Senhor disse Com a força Que você tem E é interessante Que antes Que antes Ele diz uma coisa Muito importante O Senhor O que foi feito Dos milagres O que aconteceu Cadê Os milagres Os feitos Do Senhor Que os nossos pais Contavam Contavam Porque as vezes Exatamente Isso A pessoa Não está fazendo O que ela tem Que fazer Mas ela cobra Ô Deus Por que o Senhor Não está fazendo Por mim O Senhor Está dizendo Eu não trabalho Sozinho Nós vamos fazer Junto Eu te chamei Para a gente Fazer junto Eu não trabalho Sozinho Aí a igreja Deixa A igreja Não quer se meter Em nada A igreja Não quer se posicionar O diabo Vai tomando Conta Os midianitas Vão tomando Conta E vão invadindo Tudo E levando Tudo Porque tinha Até o pai Do Gideão Tinha um altar Abau Então O que que acontece É que As vezes Até aquele Que conhece A verdade É enganado Se deixa enganar E é levado Pela mentira Simplesmente vai Simplesmente vai É só você ler lá Os marinheiros Combinaram entre si E disseram Vamos lançar sorte Caiu em quem? No Jonas Ele era o responsável Por isso Lhe perguntaram Diga-nos Quem é? Foram fazendo perguntas Porque uma coisa dessa Tão grave Diga-nos Quem é o responsável Para essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Rapaz O que você está causando Aqui é coisa séria Quem é você? A resposta A coisa vergonhosa Ele respondeu Eu sou hebreu Adorador do Senhor O Deus dos céus Que fez o mar E a terra Você é crente Adorador do Senhor E é por sua causa Que a gente está quase morrendo Então os homens ficaram apavorados E perguntaram O que foi que você fez? Pois já sabiam Que Jonas estava fugindo do Senhor Porque ele Já lhes tinha dito Visto que o mar Estava cada vez mais agitado Eles lhe perguntaram O que devemos fazer com você Para que o mar se acalme? Respondeu ele Pegue-me e jogue-me ao mar E ele se acalmará Pois eu sei Que é por minha causa Que essa violenta tempestade Caiu sobre vocês Ao invés disso Os homens se esforçaram ao máximo Para remar de terra Para remar de volta à terra Mas não conseguiram Porque o mar tinha ficado Ainda mais violento Eles clamaram ao Senhor Senhor, nós suplicamos Agora eles não clamaram mais Aos deuses deles Porque eles viram O resultado Do Deus Daquele sujeito que estava ali E foi para o temor Eles não queriam nem jogar O homem no mar Como ele tinha dito Nós suplicamos Não nos deixe morrer Por tirarmos a vida deste homem Não cai sobre nós A culpa de matar um inocente Porque tu, Senhor Fizeste o que desejas A coisa não está se resolvendo Em seguida Pegaram Jonas E lançaram o mar Enfurecido E este se aquetou Porque ele era o problema Tomados de grande temor ao Senhor Os homens lhe ofereceram O sacrifício E se comprometeram Por meio de votos Pois aquela situação Impactou aqueles ímpios Que no final Terme Você vê Terminando essa Essa parte da história Com eles Buscando a Deus Porque eles viram O poder Do Deus Daquele Homem que estava lá Fugindo Fora da direção Aquilo serviu Para impactá-los O Senhor Fez com que um grande peixe Engolisse Jonas E ele ficou dentro do peixe Três dias e três noites Aí você vê no capítulo 2 Ele se Arrependendo Falando com Deus E aí O Senhor mandou que o peixe Vomitasse na terra Na praia Quando isso aconteceu No Jonas 3, 1 a 10 Já Você vê a primeira frase É no isso Aqui ó A palavra do Senhor Veio a Jonas Pela segunda vez Com esta ordem Vá a grande cidade Nínive E pregue contra ela A mensagem que eu lhe darei Você vê que não adianta Você pode até fugir Mas se você quiser viver Você vai ter que voltar Você vai ter que se posicionar Você vai ter que fazer Aquilo que Deus te mandou fazer Lá atrás Que se você já tivesse feito Você já estaria numa outra situação Ou Ele teria Não teria passado Pelas coisas que passou Porque simplesmente Decidiu fugir Da presença do Senhor Quando uma pessoa foge Daquilo que Deus tem com ela Ela só vai se frustrar Ela vai sofrer Ela vai prejudicar pessoas Quando a igreja Não assume o papel De igreja No final das contas Ela não está cumprindo O seu papel E vai chegar um momento Em que Deus Vai requerer isso Em que a igreja A igreja precisa Assumir o papel da igreja Porque quando você olha pra fora Você vê as pessoas Levantando bandeiras Você vê as pessoas Defendendo as coisas Mais bizarras Você vê Que o pecado Tem crescido Leis Têm sido feitas Ou trabalhadas Pra que Sejam estabelecidas Que vão contra A palavra de Deus E muitas vezes A nossa oração Pela nação Quando acontece É um negócio Que não sai da alma Tendo Deus Nos mandado Orar Pela nação Orar pelo povo Orar uns pelos outros A igreja Ter um papel Firme Poderoso Como é Atuar De forma Firme E poderosa Porque nós temos Esse poder Na nossa vida Cada um aqui É a igreja do Senhor E onde Você vai Você vai Pro seu trabalho Você pega um ônibus Você pega Tem a sua vizinhança Tem os seus familiares Como você tem se portado Aquilo que Deus tem mandado Você fazer Você tem fugido Ou você Tem se colocado lá Quais tem sido As suas escolhas Como nós temos Atuado como igreja Com o nosso comportamento O que nós realmente Defendemos Porque Quando você olha Para fora Você vê que as pessoas Não tem vergonha De defender as coisas Mais loucas E bizarras E muitas vezes O povo de Deus Age com covardia Se esconde Vai para o porão Tem A verdade é que a igreja Está no porão E ela precisa sair do porão A igreja está no porão Está dormindo Enquanto o pau Está torando lá fora Enquanto tem uma tempestade Violenta E é para mexer Com a própria igreja Aquela tempestade Era para mexer Com Jonas É para mexer Com a igreja A igreja Tem que agir Como igreja Tem que atuar Como igreja Tem que defender Os interesses de Deus Tem que colocar Muito bem Os seus valores Quais são os nossos valores? O da palavra de Deus O que nós temos Que defender O que a palavra de Deus Defende No que nós Acreditamos Bom Se você é crente Você acredita na palavra Então a palavra de Deus Tem que ser lei Para você E você não pode Sair disso A porta larga Que conduz A perdição A tendência das pessoas É buscar cada vez mais Facilidade E largueza A porta estreita É aquela cheia De privações De renúncias De enfrentamentos Pegue a sua cruz Diariamente E siga-me São os enfrentamentos Os nossos pessoais Os enfrentamentos Da vida Em geral As dificuldades Nós não podemos correr Nós não podemos Nos acovardar Nós não podemos Viver Para Só Para nós mesmos Isso é egoísmo Nós não vamos ser felizes E não vamos Atuar como O Senhor nos chamou Para atuarmos Então o Senhor está Nitidamente Fazendo uma convocação Ao povo Da nossa nação O povo de Deus Para atuar como igreja Para agir como igreja Para sair do porão Dessa dormência Desperta tu que dormes Levanta dentro os mortos Leva a vida Representa Cristo Defenda os interesses Do Senhor Você não encontra Uma passagem Em que Jesus Estava escondido Fugindo Quando ele se retirava Era para orar E ele foi até o fim O nosso mestre Nos deu o maior Exemplo de coragem Ele foi até o fim Ele enfrentou a cruz Ele enfrentou E é maravilhoso Você vê Quando os guardas Vieram para prendê-lo Caíram E ele ficou lá Esperando eles se levantarem Quando eles se levantaram Prenderam ele Eu podia O Pedro foi E cortou a orelha Do servo Ele pegou Rapaz Foi lá Consertou Colocou no lugar E disse Se eu quiser Eu chamo legiões De anjos O Pilatos Questionando E disse Rapaz Você não vai falar comigo Você sabe que eu tenho o poder De te condenar De te soltar E ele disse Você tem porque foi te dar de cima Você tem porque foi te dar de cima É por isso que você tem Ou seja O Senhor deixou o tempo todo Claro Que ele estava ali Porque ele queria estar Porque era preciso estar Porque era um propósito Porque ele não ia fugir Daquilo que estava determinado E ele enfrentou O que ele tinha que enfrentar E é o que Deus Espera Que a igreja faça Deus tem feito Uma chamada Para um posicionamento Firme Nós vivemos Um momento delicado Em que A igreja Do Senhor É que tem o poder De mudar É a igreja A igreja do Senhor Olha isso aqui Ele ouviu Ele ouviu a segunda vez A grande cidade de Níneve Jonas 3 Obedeceu A palavra do Senhor E foi para Níneve Era uma cidade Muito grande Sendo necessários Três dias Para percorrer Percorrê-la Jonas entrou na cidade E a percorreu Durante um dia Proclamando Levava três dias Para percorrer a cidade Ele fez o trabalho em um Daqui a quarenta dias Níneve será destruída Olha isso aqui Os ninivitas Creram em Deus Proclamaram um jejum E todos eles Do maior ao menor Vestiram-se de pano de saco Quando as notícias Chegaram ao rei de Níneve O rei Ele se levantou Do trono Tirou o manto real Vestiu-se de pano de saco E sentou-se sobre as cinzas E então fez uma proclamação em Níneve Por decreto do rei E dos seus nobres Não é permitido A nenhum homem Ou animal Bois ou ovelhas Provar coisa alguma Não comam Nem bebam Cubram-se de pano de saco Homens e animais E todos Clamem a Deus Com todas as suas forças Deixem Olha o que Que o rei ímpio Estava fazendo Olha o que ele estava falando E todos Clamem a Deus Com todas as suas forças Deixem os maus caminhos E a violência Talvez Deus se arrependa E abandone a sua ira E não sejamos destruídos Tendo em vista O que eles fizeram E como abandonaram Diga comigo E como abandonaram Os seus maus caminhos Olha só Deus se arrependeu E não os destruiu Como tinha Ameaçado Gente Eu fico maravilhada Porque Níneve era conhecida Pela imoralidade Pela violência A capital da Síria Nós falamos ainda Esses dias De Senaqueribe Que era o Rei da Síria Se você busca Saber A maldade Desse povo Eles eram tão perversos Tão maus Pensa Na imoralidade E maldade E injustiça É o que havia lá Esse rei O rei Era o cabeça Era o influente Daquele lugar Era ele Que dava o mau exemplo E quando A palavra chegou até ele Ele foi rápido Em obedecer Ele já saiu do trono Tirou as vestes reais Ele já se vestiu De pano de saco Ele já proclamou Um jejum Ele já ordenou Que todo mundo Se jejuasse Clamasse a Deus Abandonasse os maus caminhos E a violência Porque eles eram Muito violentos Ele Ele foi melhor Do que o Jonas Ele influenciou Todos os Ninivitas Ele foi uma grande Influência Ele era um ímpio Mas ele teve um comportamento Correto Justo Um comportamento Admirável E muitas vezes Nós como igreja Nos esquivamos Porque presta atenção Ele passou uma vida Nasceu Naquela cultura Naquele estilo De vida E agora ele levanta Tira as vestes reais Se veste de pano De saco E fala Para o povo Olha a coragem E fala Para todo mundo Vocês vão jejuar Está proibido Comer Nem os animais Vão comer Nem uma galinha Vai comer aqui Ninguém vai comer Todos vão se vestir De pano De saco E eu quero Todo mundo Clamando Eu quero Todo mundo Jejuando E eu quero Todo mundo Se abandonando Os maus caminhos Eu quero Todo mundo Abandonando A violência E todos Clamem a Deus Com todas Diga Com todas As suas forças De novo E todos Clamem a Deus Com todas As suas forças Continuem Deixem os maus caminhos E a violência Quem disse isso? Foi um pastor ungido Cheio do poder de Deus Foi o Jonas O profeta Do Senhor Não Foi o rei Que era a pior Influência Ele era o pior Ali Mas ele O meu ponto É que ele não teve Vergonha De tirar Sair do trono Tirar as vestes reais Vestir Pano de saco Proclamar o jejum Mandar todo mundo Clamar Todo mundo Jejuar Clamar com a força Da vida Abandonar os maus caminhos Esses maus caminhos Significa toda aquela 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 Imoralidade Era a imoralidade E violência Ele não teve problema Nenhum Ele teve vergonha De romper com a fé dele Com os deuses dele Com a cultura dele Com os hábitos dele Com o estilo de vida dele Ele não teve problema Ele não fugiu Não se acovardou Aliás Um dos grandes exemplos Quando a gente fala de liderança É o rei de Nínive Porque ele não mandou os outros fazerem Ele foi o primeiro Ele fez Então mandou fazer Porque ele foi o exemplo Quando ele foi um exemplo ruim Agora ele foi um bom exemplo O mesmo que foi um péssimo exemplo Agora foi um ótimo exemplo E me encanta Porque as pessoas Têm uma dificuldade De mudar Têm uma dificuldade De romper Têm uma vergonha É uma covardia E uma dificuldade Para se posicionar Na vida O homem se levantou E se posicionou Ele podia ter dito Ah Não vai acontecer isso Isso é bobagem Não quero saber disso aí Não quero saber Desse profeta aí De Israel Até porque A Síria Era um inimigo Terrível de Israel Tanto que é por isso Que Jonas não queria Pregar para os Nenivitas E se você vê o capítulo 4 Você vê ele ali Todo irritadinho Porque o Senhor Perdoou os Nenivitas Então nós vemos o que? Se você vê no capítulo 4 Mais uma vez O Jonas Mais uma vez A representação da igreja Que está olhando Para o seu umbigo Não quero nem saber Eu vou cuidar de mim Vou orar por mim Vou cuidar da minha vida Quer saber Deixa isso aí Só que quando A palavra foi pregada Quando ele fez O que Deus falou Ele impactou pessoas E quando ele impactou O rei Que tinha o poder De impactar muito mais Impactou todo mundo Porque quando você Impacta uma liderança Alguém que tem o poder De liderar Essa pessoa Vai impactar Você pode impactar um E esse vai impactar Cento e cinquenta e tantos mil Entendeu o que eu falei? Isso é maravilhoso A minha mãe um dia Me impactou Hoje Eu impacto Muitas pessoas Muitas pessoas E ela tem esse resultado E ela tem esse resultado Por intermédio da minha vida Você cria um filho Para temer a Deus Amanhã esse filho Ou essa filha Impacta muitas pessoas E onde isso começou Através de você Mas o que eu vejo É que muitas vezes A pessoa Ela tem o poder De fazer algo De se posicionar E atuar Como um representante De Deus Como a igreja Do Senhor E ela acaba Não atuando Não representando Bem a Deus Não querendo Ocupar O seu lugar O lugar que Deus Deu a ela O Jonas Não queria O lugar de profeta Ele era profeta Mas não queria Agir como profeta Nós somos crentes Mas Muitos não querem Agir como crentes Ou não querem Atuar como crentes Que Tem o poder De influenciar De impactar E que a oração De um A oração De um justo Ela disponibiliza Um tremendo poder Se um Sozinho Orar Imagina Todos Orando E Deus Está nos Chamando Em provérbios 29 Eu quero que você Leia comigo 29 2 Diz assim Vamos lá Quando o justo Governa Alegra-se O povo Mas quando o ímpio Domina O povo Geme Em 1 Timóteo 2 1 a 2 Diz assim Antes de tudo Recomendo Que se façam Súplicas Orações Intercessões E ações E ações De graças Por todos Os homens Pelos reis Que são os governantes E por todos Os que exercem Autoridade Para que tenham Uma vida Tranquila E pacífica Com toda Piedade E dignidade Vamos para Provérbios 28 2 Os pecados De uma nação Fazem mudar Sempre Os seus governantes Mas a ordem Se mantém Com um líder Sábio E sensato Os que abandonam A lei Elogiam Os ímpios Quem não quer Se submeter A lei O que é certo Ele sempre vai Elogiar O ímpio Ele vai aplaudir O ímpio Ele vai engrandecer O ímpio Mas os que Obedecem A lei Lutam Contra eles Vamos juntos Os que abandonam A lei Elogiam Os ímpios Mas os que Obedecem A lei Lutam Contra eles Os homens Maus Não entendem A justiça Eles A justiça É a sua justiça O que O que Favorece A ele A lei Que favorece A ele Ou seja A lei Que ele mesmo Faz Mas os que Buscam O Senhor Quem busca Mas os que Buscam O Senhor A entendem Plenamente Entende o que é certo Onde deve estar Quando os justos Triunfam Vamos juntos Quando os justos Os justos Triunfam A prosperidade Geral Mas Quando os ímpios Sobem ao poder Os homens Tratam De esconder-se Quinze Como um leão Que ruge Ou um urso Feroz É o ímpio Que governa Um povo Necessitado Vamos juntos Como um leão Que ruge Ou um urso Feroz É um ímpio É o ímpio É o ímpio Vamos de novo É o ímpio Que governa Um povo Necessitado O governante Sem discernimento Aumenta As opressões Vamos juntos O governante Sem discernimento Aumenta As opressões Mas os que odeiam O ganho Desonesto Prolongarão O seu governo Vamos juntos Quando os ímpios Sobem ao poder O povo se esconde Mas quando eles Sucumbem Os justos Florescem Você está entendendo? Meus queridos Deixa eu ler isso aqui Para você Coloca no telão Para mim Por que o comunismo É tão odiado Desculpe Por que o comunismo Não é tão odiado Quanto o nazismo Embora tenha matado Muito mais Quando as pessoas Descrevem indivíduos Ou regimes Particularmente maléficos Porque elas Porque elas Utilizam Os termos Nazista Ou fascista Mas quase nunca Comunista Considerando o inigualável Volume de sofrimento Humano Causado pelos comunistas Porque o termo Comunista Causa muito Menos Repulsa Que nazista Os comunistas Mataram 70 milhões De pessoas Na China Mais de 20 milhões De pessoas Na União Soviética E isso Sem incluir Os aproximadamente 5 milhões De ucranianos Exterminaram Um terço 33% Da população Do Camboja No total Os regimes comunistas Assassinaram Aproximadamente 110 milhões De pessoas De 1917 A 1987 Adicionalmente Os comunistas Escravizaram A população De nações Inteiras Como Rússia Vietnã China Leste Europeu Coreia do Norte Cuba E boa parte Da Ásia Central Eles arruinaram As vidas De mais De um bilhão De pessoas Sendo assim De novo Por que o comunismo Não tem a mesma Repudação Horrenda Do nazismo Falando Bem diretamente Há uma ignorância Avassaladora Sobre o histórico Do comunismo Ao passado Que tanto A direita Quanto a esquerda Desprezam O nazismo Estão sempre Ensinando lições De seu odioso Legado A esquerda Jamais odiou O comunismo E dado Que a esquerda Domina o ambiente Acadêmico Outro dia ainda falei Que hoje As universidades São portões Do inferno Preguei isso Esses dias Praticamente Ninguém Leixona Sobre a história Maléfica Do comunismo Lenta um menino Lá O professor De filosofia Fala E fala Bem Sobre o regime Marxista E tudo bem Outro dia Alguém Foi para a Alemanha Esteve No lado oriental O muro de Berlim Caiu Mas é como se não Tivesse caído Para aquelas pessoas Que estão naquela região Há uma diferença Muito grande Aqueles que foram Por muitos anos Estiveram sobre O regime comunista Os que estiveram Sobre o capitalista Eles Têm uma diferença Muito grande São criativos Da ocidental E da oriental São tão Sem criatividade Ainda trabalham Com aquela mentalidade De dependência Do estado Recente Agora Estou falando De algo recente Não estou falando De muitos anos atrás Estou falando De algo recente Então E tem mais Os nazistas Fizeram o holocausto E nada se compara Ao holocausto Em termos de maldade pura A perseguição E a captura De praticamente Todo e qualquer Indivíduo judeu Homens, mulheres, crianças E bebês No continente europeu E subsequente envio De todos eles Para campos de concentração E trabalho forçado Onde em seguida Eram assassinados Foi algo sem precedência E sem paralelos Em termos de perversidade Os comunistas Mataram Muito mais pessoas Que os nazistas Mas jamais Se igualaram O holocausto Em termos de sistematização Do genocídio A singularidade Do holocausto É enorme A atenção Corretamente Dada ao fenômeno Ajudaram A garantir O nazismo Uma reputação Bem pior Que a do comunismo O comunismo Se baseia em teorias Igualitárias Que são bonitas E humanistas Para os mais ingênuos O nazismo Não O nazismo Se baseia explicitamente Em teorias atrozes Intelectuais Inclusive É claro Os intelectuais Que escrevem a história São no geral Seduzidos por palavras Eles tendem A considerar Que as ações São menos importantes Do que palavras E intenções Por esse motivo Eles raramente Dão as horrendas ações Do comunismo A mesma tensão Que dão As horrendas ações Do nazismo Eles raramente Atribuem aos comunistas A mesma responsabilidade Que atribuem Aos nazistas Mas o comunista O sistema comunista O pensamento Marxista Matou muito mais Muito mais E ele entra Com uma sutileza Tem muito mais Aqui Mas eu quero Continuar aqui Tem muito mais Se você fizer Uma pesquisa Você vai ver O quanto É perigoso E o meu ponto É que Ele entra De forma Sutil A ideia Tem cartilhas Que ensinam Tem governos Que estudam Diligentemente Essas cartilhas Com esse pensamento Marxista E quando Nós olhamos Para o nosso País E os amigos Os países Com que ele vivia Se relacionando Nos últimos anos As autoridades Nós vemos Que essa Visão É para esse lado Que se pende E meus queridos Nós não temos Um salvador Da pátria E nem Ninguém Perfeito Mas acreditem Se o governo Que esteve aí Durante todos Esses anos Voltar ao poder A igreja É um dos maiores Alvos Vai ser A igreja Vai ser um alvo Você está entendendo O que eu estou falando? A igreja Vai ser o alvo Nós Nesse momento Pode ser Que O que temos Não seja O mais bem preparado Mas É a única saída Para romper Com o que está aí É a única saída A única saída Então nós precisamos Pensar muito Não se iluda Não haja de forma ingênua Não ignore Os fatos Porque quando você Chega um pouco mais E você conhece pessoas O mundo do poder É uma coisa obscura E perigosa Não pensem Que o que você vê O que é mostrado É a verdade Tem muita coisa Que acontece Muita coisa séria Mas é vendido Para o povo Uma ideia E aqueles Que Tem boa fé São ingênuos São levados Mas nós Vemos isso Na Bíblia Eu ainda falei De segunda-feira Aquilo que Deus Havia tratado Duramente Mais tarde Você via reis Nas mesmas Práticas E você pergunta Mas eles não sabiam Da história Do fim Do dano Como Deus tratou Duramente Eles não sabiam Sabiam Mas é impressionante Está na cara E as pessoas Não querem ver Está na cara Está na cara Tem um candidato Agora Que não conseguiam Nem se reeleger Em São Paulo Porque foi considerado O pior E as pessoas Vão indo Simplesmente Elas vão indo E assim Eu nunca Vou falar De verdade Essa palavra Era Deus Me chamando Porque eu Nunca Quis Nem tocar Eu Eu sou sempre A avessa Sabe Eu tenho Aquela ideia Vou pregar a palavra É o que Deus Me chamou E Deus tem Me impactado Me chamado E eu Eu senti que era Como se ele Estivesse falando Para mim Cláudio Você Está no porão Minha filha Você está no porão Você está no porão Acorda aí A igreja E eu vejo Que O que nós vivemos Esse momento É para a igreja Se unir Porque a igreja Tem o poder De definir O povo de Deus Tem o poder De definir A igreja Do Senhor Pode definir Primeiro Com oração Nós vamos O que Deus Falou comigo Eu vou dizer Para você Nós precisamos Pegar para orar O Senhor O Senhor falou Para mim Falou comigo Você vai pegar E vai orar Sobre a bandeira Nós vamos colocar Uma bandeira Aqui Nós vamos orar Sobre a bandeira Você Nós temos Que pedir Lembra Das orações De Esdras E Neemias E de tantos outros Senhor Nos perdoa Porque nós Temos pecado Quem lembra Quem lembra Nós temos Que ir a Deus E dizer isso Para Deus Senhor Nós vamos nos Colocar Na posição Como todos Esses Que nós já vimos Na palavra De Deus Senhor Nos perdoa Perdoa Todos nós Perdoa Nossa nação Dos nossos pecados Você está entendendo O que eu estou falando Nós precisamos Orar Nós precisamos Pedir perdão Pela nossa nação Para que o Senhor Sare A nossa terra Para que o Senhor Tenha misericórdia Da nossa vida Para que o Senhor Tenha misericórdia Do nosso país Que é lindo É maravilhoso Tudo que você planta Dá Mas A corrupção Onde há corrupção Há miséria Todo lugar Que tem miséria Porque tem corrupção Então assim A igreja Tem que se posicionar E respeitar O seu povo A igreja Tem que amar A sua nação Não é dizer Esse não é Que coisa Eu vou embora Do país É assim Tem crente Que o ímpio Diga a qualquer Eu vou embora Eu vou fazer Peraí Peraí Onde Eu devo estar Qual é o meu papel O que eu tenho que fazer O que é viver Para alguns crentes O que é ser crente Queridos Quando você busca a história Eu estava lendo Outro dia A história sobre Os negros Você sabia Que eram os próprios negros Muitos negros Que vendiam Os seus próprios Negros Vendiam O seu próprio povo E ganhava dinheiro Quem sabia disso Como Os publicanos Eram Os publicanos Quem eram os publicanos Quem Hã? Judeus Que trabalhavam Para quem Para quem Para Roma E fazia o que O que é que eles faziam Exploravam O seu próprio povo Então assim Nós vamos passar aqui Ficaríamos horas Gente má Gente má Que não respeita O seu próprio povo Não ama O seu próprio povo Não respeita A sua própria nação Não defende O seu próprio povo Mas a Bíblia Está cheia De gente Que oferecia Até os seus próprios Filhos Coisa Que os nelevitas Faziam também Era uma prática Deles Eles matavam Os próprios Filhos Oferecendo Os seus deuses E o que Nós estamos vivendo Diferente? Não Nós não estamos Tem tanta coisa Acontecendo Tem projetos E projetos Com as coisas Mais bizarras Você vê Que não tem mais Para onde ir Tem projetos De todo jeito Para A legalização Do aborto Essa história De que Mulheres São presas Por causa do aborto Faz a pesquisa Não tem Um caso De mulher Que foi presa Com essa história De aborto Porque abortou Aí eles dizem A mulher Ser presa Quem foi? Pega uma Vai fazer Vai buscar Vai ouvir Quem entende Para ver Se algum dia Isso é questão De saúde pública Saúde pública Vá nos hospitais Para ver Qual a necessidade Esse é o nosso problema Ou é o diabo Que leva Por foco Errado Só o que não presta Só o que Deus Condena Projeto para legalizar A droga Maconha Para legalizar A eutanásia Alguém Que tem uma importância Diz que tem projeto Até Para Para descriminalizar A pedofilia Quando você vai estudar O pensamento Marxista A ideia É Está lá É desconstruir A família Porque A ideia De família Vai buscar A ideia De família É que Causa Toda essa Problemática Que está aí Que problemática Que problemática A ideia É de família Aí eles vão longe Que daí No tempo Que o homem Veio do macaco Aí naquele tempo Então A mulher Não era de ninguém Nem o homem Os homens Não eram de ninguém Igual Na selva Então É verdade Quem estudou Ou viu Professores de filosofia Já ouviu isso Eu estou falando Demais Então 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 Meus queridos A coisa É séria O foco É desconstruir A família E cada dia Que passa Só está Piorando E nós Eu preguei Segunda Quem perdeu O conto de segunda Eu quero te pedir Vai assistir o conto de segunda Porque lá Eu leio ainda Não só os que praticam Mas os que consentem E quando nós somos Omissos Passivos Inertes Acomodados E deixamos E deixamos A coisa correr Solta Porque não Nos posicionamos Nós estamos Consentindo E quando nós Apoiamos Alguém Que vai Contra Os valores De Deus Porque os meus valores E os seus valores São os de Deus Como você Como você pode Ir e votar Em alguém Que defende O que Deus Abomina Como E não é porque Diz que é crente Não Viu Porque tem uma candidata Aí que é igual Melancia Por fora é verde Por dentro é vermelha Entendeu Diz que é crente Mas os interesses São outros Não são os Que a Bíblia Defende A pessoa Não é preparada Ah, mas quer saber Olha como é Que está esse país E ver Se foi gente Preparada Que está Que liderou Isso aí Ah, bicho Você acredita No salvador Da prátria Já falei isso Assim Muitas vezes Não acredito Em nada disso E nem gente Imperfeita Até porque Nós mesmo Não somos Mas nós temos Uma chance E se nós Não nos unirmos A igreja É um dos Alvos E vai ser Terrivelmente Atacada Porque Com tudo Que aconteceu Esse povo Vai vir com ódio E com uma Determinação Fora do comum Está ouvindo O que eu estou falando Nós temos Uma chance Nós temos Uma E nós precisamos Entender o seguinte Nesse momento O povo de Deus Precisa se unir Em prol dos valores De Deus Eu vou Eu vou Para quem Defende O que Deus Defende As pessoas Podem errar Elas podem Errar Elas podem Aí isso aí É elas com Deus No momento É o que tem Então assim Se fala muita Bobagem Tem que tomar cuidado Porque as pessoas O que mais acontece É pinçar Pinça Uma frase Da pessoa Algo fora De contexto E transforma Aquilo numa verdade É como eu estou aqui Alguém pega Eu estou pregando Um tempão Tem domingo Que eu prego Duas horas e tanto O sujeito vai lá E pinça Pinça Entendeu? E diz Ela falou isso Não, vai ouvir tudo Vai lá dentro Do contexto Filho Dendo um contexto Então A partir Desde Segunda Eu pedi ainda Quem Desde segunda Está orando Pela nação Levanta a mão Para mim Bem alto Então Eu vou pedir Para você Intensificar E fazer Exatamente isso Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei dos céus E perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Nós temos Nós temos que ir a Deus Nos colocar Nos colocar no lugar Desse país Pedir perdão Pela nação Pedir a misericórdia De Deus Pedir para Deus Sarar a nossa nação Para Deus ter misericórdia E colocar a pessoa certa Lá no poder Que ele guarde o país Que ele guarde de fraudes Nós temos que orar Porque há muita fraude Sim Que pessoas Se despertem A fiscalizar E gente comum Como nós E que esteja ali Porque tem muita fraude E nós precisamos orar E Deus tem colocado isso Precisa orar Para que essa potestade Essa força demoníaca Enfraqueça Nós temos que ir Com força Não Isso não vai prevalecer No nome de Jesus Em nome de Jesus Nós precisamos Para Jesus Sempre para ele Sempre para ele Sempre para ele Se você Se alguém está aqui E tem uma outra opinião Eu respeito as pessoas Eu respeito Eu amo as pessoas Independente de qualquer coisa O meu papel É amar e ajudar Mas Eu tenho vida com Deus Eu sei muito bem Quando Deus me impulsiona Para algo E quem me conhece A minha família mesmo sabe É Se Deus me Impulsiona para algo Como ele tem impulsionado Eu não posso ignorar Eu reconheço Quando Deus está Nos mandando Lutar por algo E assim Não é só um Mas a oração de um justo É poderosa e eficaz Então se você orar Se você pedir misericórdia a Deus Quando for domingo Vai ser o nosso jejum E o dia das eleições Eu também pedindo a Deus Nós vamos começar mais cedo Eu vou começar o trabalho À sete da manhã Você vai falar Bispo é cedo É difícil Não Você vai fazer um dia só Esse sacrifício Não vai te matar E nós vamos Apresentar Os nossos projetos Mas nós vamos Dedicar esse jejum Para o nosso país Para essas eleições Nós vamos começar Às sete da manhã Aí eu Eu termino a minha parte Retorno a uma As duas encerramos E podemos manter Daí para a tarde Até o final Fazer o que tem que fazer Votar E manter O nosso espírito O tempo todo O Senhor tem misericórdia Do nosso país Você vai para casa Mas você vai lembrar disso Tem misericórdia do país Tem misericórdia da nação Tem misericórdia de todos nós De todos nós Nos quatro horários Que nós Paramos tudo Dentro do Ministério Mudança de Vida Para orar Nós vamos Estar orando Sobre a bandeira Nós vamos estar pedindo A Deus a misericórdia E nos arrependendo Pelo país Que é o versículo Que o Senhor nos deu Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então eu Ouvirei Dos céus E perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Amém Coloquem-se de pé Por gentileza Com a mão no coração Fala comigo Novamente Quando o justo Quando o justo governa Alegra-se o povo Mas quando o ímpio domina O povo geme Vamos guardar Quando o justo governa Alegra-se o povo Mas quando o ímpio domina O povo geme Feche os seus olhos Se você buscar Você vai encontrar Cultos meus Cultos que eu fiz Falando sobre o respeito Pelas autoridades Depois que uma autoridade Que alguém assume o poder Aí cabe a nós Nos submetermos E se submeter A algo Naturalmente Que biblicamente Você vai até Não contrariar A sua fé no Senhor Todavia Aí você tem que orar Você tem que abençoar Você tem que se submeter O que eu estou dizendo É que Enquanto podemos Fazer algo Temos chance Nós podemos fazer É quando É como Quando eu falo Para alguém Meu filho Você está namorando Veja tudo Sobre essa pessoa Porque agora Você pode largar dela Sem problema nenhum Mas depois Se você casar com ela Você vai ter que honrar Se submeter Tratar bem Ficar firme Aí outra coisa Então assim Enquanto você pode Mudar as coisas Você tem Tem poder Tem autoridade Você pode ir lá e mudar Impedir Mas depois Que aquilo já aconteceu Aí você já Aí é outra palavra Aí já é outro culto Não é mais esse Aí nós vamos falar De outro assunto Agora tem que abençoar Tem que orar Para não ficar pior Tá Agora nós vamos orar Para não ficar pior Já que está lá Agora que Deus Tenha misericórdia de nós Para não ficar pior Agora a gente tem que orar Para abençoar Todo dia Abençoar Abençoar Aí é outro culto É outra mensagem É um outro procedimento Essa palavra serve para tudo É a nossa posição na vida Nossa posição como igreja Um posicionamento firme Como homem e mulher de Deus Homem e mulher de Deus A luta é para desconstruir Tudo que Deus construiu O modelo De família Os valores Que Deus estabeleceu E Deus sempre nos prepara A luz da palavra dele Aí o que nós vamos fazer Com o que nós temos nas mãos Cada um é que sabe Você é livre Você tem livre arbítrio Nós somos livres Para fazer nossas escolhas Mas lembrem-se Não vamos ter que conviver Com as escolhas Nós vamos ter que conviver Com as consequências Ó Espírito Santo Quero agradecer Pela reunião Passa do teu sangue Sobre nós Passa do teu sangue Sobre todo o ministério Passa do teu sangue Sobre o teu povo Eu repreendo o espírito Da covardia Da incredulidade Da dúvida Eu repreendo o Senhor Toda a cegueira Todo o domínio Toda a marra Do inferno Em nome de Jesus Eu peço um povo Um povo forte Um povo destemido Um povo corajoso Um povo que se posiciona Não um povo que corre Para o porão Para fugir Da responsabilidade Do chamado Do propósito E está dormindo Está inerte Enquanto tem uma tempestade Lá fora Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face Se converter Dos seus maus caminhos Eu vou vir Eu vou sarar Eu vou curar a terra Passa do teu sangue Sobre nós Levanta um povo forte Meu Pai Não é só Não só aqui dentro Do ministério Mudou-se de vida Mas a tua igreja Em todo lugar Levanta um povo forte Levanta Senhor O povo que se posiciona O povo que defende O que o Senhor defende O povo que segura Firme os valores Do Senhor O povo que ama O que o Senhor ama O povo meu Deus Que luta Pelo que o Senhor luta Meu Pai Como a igreja Primitiva Que morria Se preciso fosse Mas não que se curvava O Pai Abençoa a igreja Que daqui sai O povo firme Determinado A se posicionar A influenciar Como o rei Ninivita Influenciou A cidade inteira Que ela seja capaz De influenciar Mais pessoas Influenciar Influenciar Mais pessoas A defender O que o Senhor Defende Abraçar O que o Senhor Abraça Meu Pai Senhor Abençoa A igreja Do Senhor Abençoa Esse país Abençoa A nossa nação Abençoa O Brasil Abençoa Meu Deus A nossa nação Eu peço Perdoa Os nossos pecados Perdoa Os nossos pecados Nós temos pecado Contra o Senhor Meu Pai A nossa nação Tem pecado O nosso povo Tem pecado Ou seja Nós temos pecado Contra o Senhor Nós temos falhado Nós temos pecado Contra o Senhor Mas nós pedimos Agora Perdoa Os nossos pecados Nós somos brasileiros Nós amamos Essa nação E nós temos falhado Nós temos falhado Contra o Senhor Nós temos ido Contra a Sua Palavra Nós não temos Senhor Agindo como o Senhor Espera E nós pedimos Perdoa Pai Perdoa Os nossos pecados Perdoa Os pecados Do nosso povo Os pecados Da nossa nação Perdoa Senhor Restaura A nossa nação Restaura O país Restaura A nossa terra Sara A nossa terra Meu Deus Eu peço O país Tão próspero Está na miséria Não é Meu Deus O caminho O Senhor Tem prosperidade Eu peço Tire o nosso povo Da miséria Da doença Oh meu Deus Da imoralidade Da derrota Que se instalou Essa derrota Espiritual Essa derrota Que se instalou Meu Pai Eu peço Liberta Oh Deus Eu oro Senhor Pedindo que socorra Venha nos socorrer Socorrer a nação Socorrer esse povo Socorrer meu Deus Todos Senhor Nesse momento ainda Que muitos Nem olham Para o Senhor Nem se colocam Diante do Senhor Mas nós nos colocamos Na pressa Nós nos colocamos No lugar de tantos Nós nos colocamos Agora meu Pai No lugar de cegos De surdos Espiritualmente E pedimos Tem misericórdia De nós Tem misericórdia De cada crente Tem misericórdia De cada brasileiro Tem misericórdia Desse país Tem misericórdia Dessa nação Tem misericórdia De nós É o que eu te peço Senhor Tem misericórdia De nós Perdoa Os nossos pecados E sara A nossa terra Para a glória Do teu nome Oh meu Deus Para que possamos Ainda viver Um grande Avivamento Um renovo Uma restauração Um outro tempo Para a glória Do teu nome Proteja a tua igreja Aqui Senhor Proteja a tua igreja Proteja os crentes Desperta os crentes Para que cada um Se posicione Firmemente Meu Deus Como coluna Como esteio Senhor Como profetas Como sacerdotes Como instrumentos Diante do Senhor Eu abençoo a família Eu abençoo o teu povo Eu abençoo cada pessoa Que aqui está Eu abençoo mentes E corações Eu abençoo a nação Eu agradeço por tudo Meu Deus Muito obrigada Seja conosco Amém Amém, amém Eu abençoo a tua igreja 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri